Eu tô encantada! Oi, meus dengos! Eu sou a Tchaca e eu quero agradecer, olha, essa design de joias. Viviane Vivaldini, muito obrigada! Gente, me enviou essa joia com o certificado de garantir tudo! Olha que linda! Muito obrigada, meu amor! Muito obrigada mesmo, eu vou guardar com muito carinho. Que linda! Tô apaixonada, apaixonada pelo meu brinco. Viviane Vivaldini. Olha que linda! Obrigada!